Você deseja ter paz e alegria mesmo quando a vida não estiver do jeito que você gostaria? Eu tenho certeza que sim! E a Bíblia possui um Salmo inteiro que nos dá a receita para ter uma vida bem-sucedida. Eu vou ler para você. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Este Salmo 128 nos mostra o quanto é feliz e abençoado aquele que teme ao Senhor, ou seja, aquele que obedece a Deus e anda nos seus caminhos. A promessa é que Ele verá os frutos não somente na sua vida, mas também na vida dos filhos e dos netos, pois Deus estará reinando em seu lar. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso que você tenha o temor de Deus. E talvez você pense que temer a Deus é ter medo de Deus. Por isso eu vou te mostrar que a palavra temor tem um significado bem diferente. Imagine que você está dirigindo seu carro na estrada e de repente aparece um bandido na sua frente que lhe aponta uma arma dizendo que vai atirar. Nesse momento você teme e para o seu carro. Mas esse não é o tipo de temor que Deus espera dos seus filhos, para que eles o obedeçam. Por isso eu quero que você imagine uma outra cena. Você está dirigindo seu carro na estrada e de repente aparece um policial na sua frente acenando para que você estacione o seu carro. Naquele momento você teme e para o seu carro, porque você sabe que ele é uma autoridade. E é esse tipo de temor que Deus quer que você tenha, um respeito pela sua autoridade e não um medo de ser castigado. Quando você entende que Deus te ama e te trata como filho, você começa a obedecê-lo, porque sabe que todos os mandamentos dele são para te conduzir a uma vida próspera e abençoada. Então você evita o pecado e a desobediência, não por medo de sofrer as consequências, mas porque você sabe que Deus faz tudo para o seu bem e você não quer perder a comunhão com Ele. Muitas pessoas não oram e não entregam os seus sonhos nas mãos de Deus porque têm medo dEle frustrá-los. Elas acham que Deus é mau, um estraga prazer, que proíbe tudo o que é de bom e que não quer vê-los felizes nessa terra. Mas Deus nunca faz nada para nos prejudicar. Ele é um Pai amoroso, mas só saberemos disso se nós o obedecermos. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe.